Um orçamento apertado em função do aumento no custo de vida, uma inflação que já passa de 8% nos últimos 12 meses. Muitos consumidores de Belo Horizonte estão acumulando dívidas. Uma pesquisa da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, mostrou que o endividamento atingiu o maior índice em um mês de maio, desde 2011. Dona Diná tenta aos poucos liquidar uma dívida de R$ 2 mil, um desafio para a família que está com o orçamento cada vez mais apertado. A gente desemprega, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente corre atrás para regularizar, né? Este vigilante também quer se livrar do débito que fez com uma instituição de crédito. Infelizmente é banca, os juros um pouquinho mais altos, mas negociando dá para resolver direitinho. O importante é negociar, procurar ter um desconto dentro daquilo que você vê que está no justo, você paga e volta a ter crédito novamente. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, em maio houve um aumento de 2,28% no número de dívidas em atraso na comparação com abril. É a maior alta para o mês desde 2011. Um dos motivos? A inflação. O índice nos últimos 12 meses atingiu 8,47% e só perde para a inflação acumulada em dezembro de 2003, quando a taxa chegou a 9,3%. Então quando você vai no supermercado, você vê aumento de preços mesmo. Aumento de preços dos alimentos, quando você vai botar sua gasolina ou seu álcool, você vê a diferença no seu preço. Então essas são as coisas que você vai sentindo. Então você está gastando muito mais para manter o seu custo de vida, que é o custo de vida básico. Ainda segundo o economista, para não ficar endividado, cortar gastos é uma saída. Antes você comprava uma manteiga mais cara, então você vai trocar para um bem mais barato, que é uma margarina mais barata. Então é você começar a fazer bem substitutos ou pesquisa de preço mesmo, aproveitando as ofertas para comprar. Não comprando por impulso. Desde a luz, a água, tudo. A gente tem que apertar um pouco mais para poder conseguir segurar no final do mês, conseguir pagar as contas todas, né? E não é essencial então na sua casa? De jeito nenhum. É tudo controlado assim. A gente tem que apertar um pouco mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.